A minha vida mudou muito Quando eu vim para São Paulo Fiz amigos novos E algumas outras coisas também Eu mudei muito Desde que cheguei aqui E cometi O maior erro Da minha vida Música Mano, você tem que parar de ser bonzinho Você tem que suar, cheirar pra caralho Quer provar? Não sei Ô brother Manda quebra Música Ei olá 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 Vai lá mano Mostra que você é homem Vai lá meu Taca furto Taca furto vai lá Música Música